Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Ontem à tarde, um homem foi preso suspeito de matar e esquartejar o amigo dele. Para a polícia, a vítima teria se recusado a manter relações sexuais com o assassino. O corpo de Pablo Souza Garcês, de 35 anos, foi esquartejado e jogado em pontos diferentes. Hoje pela manhã, moradores encontraram os pedaços e acionaram a polícia. O crime foi durante a madrugada no loteamento Águas Claras, Novo Aleixo, zona norte da capital. Segundo a polícia, Mário Antônio Tavares Guerreiro, de 34 anos, é o principal suspeito. Ele foi preso na casa dele no início da manhã de hoje e confessou o homicídio. Eu fiz aquilo ali, tipo, na minha defesa, né? Mário ainda contou à polícia que tinha medo que a vítima o matasse porque sabia de uma relação dele com uma mulher casada. Mas para a polícia, a versão do assassino não se sustenta. De acordo com um relato de testemunhas, Mário Guerreiro teria tentado manter relações sexuais com a vítima. Ao se negar, Pablo de Souza foi morto. A vítima era homossexual. Então, eu acho que ele tentou manter relações com a vítima, né? É uma vertente, é uma situação que nós vamos nos aprofundar. E da negativa, ele partiu para a violência. Imagens de câmera de segurança mostram assassino e vítima caminhando juntos pouco antes do crime. Eles estavam embriagados e também consumiam drogas. Mário explica que Pablo desmaiou depois de um soco e foi esquartejado ainda vivo com uma faca de cozinha. É porque eu dei um soco nele e apagou. Aí eu não queria tirar do meu apartamento e não consegui. Aí eu torei, porque ele era pesado, né? Torei para diminuir o peso. De acordo com a polícia, ele pintou uma parede para esconder marcas de sangue. O pé ainda estava sujo de tinta. Mário vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Novidades na Operação Cauchy, que investiga fraudes em Iranduba. O repórter Fred Rocha tem as informações. O Ministério Público Estadual avançou nas investigações da Operação Cauchy. Ontem foram ouvidos novamente o prefeito afastado de Iranduba, Chinayque Medeiros, o presidente da Comissão de Licitação, Eduardo Correia, e André Marcial Lima. Os advogados de alguns dos acusados propuseram ao Ministério Público Estadual um acordo de colaboração premiada, quando o acusado colabora com a investigação em troca de benefícios. Dois pedidos estão em análise e um já foi aceito. O MP também pediu a prisão preventiva da tesoureira do Fundo Municipal de Saúde de Iranduba, Nádia Medeiros, irmã do prefeito Chinayque Medeiros, por entender que ela pode atrapalhar nas investigações. Outro pedido foi a prorrogação da prisão temporária do secretário de Infraestrutura, André Lima. Em novas diligências, a polícia apreendeu quatro carros que estavam na casa do secretário de Finanças, Davi Queiroz, aqui em Manaus. Os advogados dele entraram com habeas corpus para o relaxamento da prisão ou uma prisão domiciliar por conta do estado de saúde dele. Quem se apresentou ao Ministério Público Estadual na tarde de ontem foi o caseiro do pai do prefeito. Ele confirmou ao MP que recebeu dois mil reais para ceder os documentos e o nome para a sobrinha do prefeito, o Rayane Amazonas, abrir uma conta no nome dele. Eu volto com você ao estúdio. O número de contribuintes cadastrados no programa da nota fiscal eletrônica ainda é baixo. Nem todo mundo que pede o CPF na nota se cadastrou. Nessa quinta-feira teve mais um sorteio. No total, foram dez prêmios em dinheiro nos valores de cinco a trinta mil reais e participaram os consumidores que registraram o CPF na nota fiscal em compras acima de cinquenta reais no mês de outubro. Só que para receber os valores, é preciso ter cadastro no site www.nfamazonense.cefaz.am.gov.br Em outubro, cerca de um milhão pediu a inclusão do CPF na nota fiscal. Apenas 170 mil são cadastrados, número que corresponde a 45%. Em três meses, foram arrecadados mais de oito milhões de reais. Segundo a Cefaz, a ideia da campanha é reduzir o número de inadimplentes e aumentar a arrecadação do Estado. Envolver a sociedade para que nos ajude, enquanto governo do Estado, a fazer com que as empresas, os contribuintes, recolham mais impostos. De que maneira? Pedindo a nota fiscal. Para intensificar a campanha, a Cefaz e o Procon vão fiscalizar as lojas para garantir a emissão da nota fiscal. A partir de hoje, o Procon Municipal vai fiscalizar e orientar os lojistas durante o Dia Mundial de Descontos Black Friday, no próximo dia 27. Segundo a ouvidoria e proteção ao consumidor, a ideia é evitar que o comércio ofereça descontos falsos. Os lojistas que participam do Black Friday terão prazo de cinco dias para repassar a lista de produtos e serviços da promoção para o Procon. O senador e ex-jogador de futebol, Romário, visitou o grupo de apoio às crianças com câncer aqui em Manaus. Ele voltou a falar sobre a CPI do futebol. O baixinho ex-jogador de futebol e senador do estado do Rio de Janeiro visitou o grupo de apoio à criança com câncer, GAC. Ele andou pelas instalações, distribuiu autógrafos e tirou fotos. A gente sabe que é muito difícil manter instituições como essa. É uma luta muito grande para as pessoas que aqui trabalham, tanto profissionais ou voluntários. O GAC atende mais de 450 pessoas, entre adolescentes e crianças, que lutam contra o câncer. Jair tem 19 anos e hoje ganhou mais o estímulo para vencer a doença, a camisa com assinatura do baixinho. Vai ficar lá, guardado no meu guarda-roupa, pra sempre agora. A visita de Romário teve o objetivo de atrair mais apoio para manter a entidade. Nós deixamos um recado muito importante pra ele. O câncer infantil juvenil é a doença que mais mata as nossas crianças no Brasil. Antes de se despedir, o senador voltou a falar sobre a CPI do futebol. A prorrogação dessa CPI é de grande importância e relevância porque a gente vai descobrir realmente quem faz mal pro futebol brasileiro. A crise econômica tem afetado os cursinhos preparatórios. Isso porque o governo cancelou vários concursos. A procura nesses locais diminuiu em 60%, mas tem gente que continua se preparando. Olha a Isabel aí estudando, focada há pouco mais de três meses no concurso do INSS, que ainda não teve o edital divulgado. Isso foi uma das coisas também que fez eu buscar me preparar, né? Porque tá difícil, né? Aí fora você conseguir emprego e eu ainda sou estudante, né? Então fica complicado. Ela e Bruno pensam da mesma forma. A preparação é fundamental. Ainda não tem o edital certo, mas creio eu que vai abrir agora, esse ano que vem. Mas tá todo mundo estudando, né? Se preparando e buscando aprovação nesse concurso. Enquanto eles estudam, João passa o máximo de conhecimento. Ele foi aprovado em 19 concursos e assumiu seis. A fórmula de tantas aprovações foi a dedicação. A maior parte do tempo ele dedicava às leituras. Parei de estudar agora, quando assumi o cargo de delegado de polícia. E, paralelamente à atividade policial, desenvolvo também a atividade em sala de aula como professor, que é o que eu realmente gosto muito de fazer, né? Eu adoro isso aqui, a sala de aula, a gente poder trocar essas ideias com os alunos e poder fazer parte desse processo de vitória. Diversos concursos públicos que haviam sido anunciados em 2015 foram suspensos ou tiveram o lançamento dos editais adiados aqui em Manaus. E mais de 5 mil vagas não devem ser ofertadas até os próximos meses. E o motivo é a crise. De 2013, da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, nós tivemos uma procura menor em 30%. Hoje, em 2015, a procura já caiu em 60%. Por quê? Nós não temos perspectiva de concursos públicos bons. Então, nós tivemos essa queda. E estamos aguardando para o próximo ano ver se reaquece o mercado de concursos públicos. Um dos concursos mais esperados era da Polícia Civil do Amazonas, com mais de 540 vagas. Isso em 2014. Mas já estamos em novembro de 2015 e nada do edital ser lançado. O motivo continua sendo a pouca arrecadação do Estado. O governo prometeu que em 2016 os concursos anunciados devem sair do papel. Enquanto isso, o jeito é continuar estudando. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você. A gente volta a se ver na segunda-feira. A gente volta pra você. A gente volta pra você.